Olá, sou Luciana Ricato aqui do Espírito Santo e estou aqui hoje para falar para vocês como que eu cheguei ao top terapeuta. Bom, em 2016 eu me encontrava em transição de carreira, trabalhava numa sala sublocada, tinha pouquíssimos clientes, muito conhecimento, uma vontade enorme no coração de ser terapeuta e ajudar outras pessoas, mas não estava sabendo como fazer isso, como me organizar. Daí eu encontrei com a Cátia nas redes sociais, comecei a acompanhar, a ver seus vídeos, seguir suas orientações e percebi que tudo aquilo fazia muito sentido com o que eu estava querendo, com o que eu estava buscando. Daí eu resolvi comprar o curso top terapeuta e ao começar a estudar, a me dedicar, a colocar em prática todas as dicas e orientações contidas ali no curso, eu comecei a perceber a transformação, a mudança acontecendo em minha vida. Os meus atendimentos passaram a ser mais organizados, mais fundamentados, eu passei a ter mais clareza do que eu queria, do que eu queria passar para os meus clientes e os meus clientes começaram a perceber toda essa mudança. E através dessa percepção, eles foram trazendo mais clientes para mim. E hoje eu tenho uma carta de clientes muito maior do que eu tinha em 2016. Já possuo inclusive a minha sala de atendimento terapêuticos, aonde eu consigo ainda sublocar para outros profissionais que estão no início de carreira. Tudo isso graças a Cátia Bazan e ao curso top terapeuta. Só tenho a agradecer. Gratidão a todos vocês. Obrigado. Obrigado.